o João começou elétrico a mil por hora com chance criada aí pelo Gabigol na primeira oportunidade o Marcos Felipe já mostrando, aqui veio, ele defendeu essa bola, ele defende, foi escanteio essa bola, defesaça do Marcos Felipe, e uma bela jogada do Flamengo, agora o Luiz Henrique contra o Gustavo Henrique, e aí passou, olha como faca cortando manteiga, liso pra caramba o Luiz Henrique, faz uma bela jogada o Luiz Henrique, no meio de dois ó, três agora do Léo Pereira só que na hora do chute com a perna direita, é que faltou um pouquinho, e o Flamengo envolvia o Fluminense, e aí o lance do pênalti, é, envolvia o Fluminense pelaquele lado né, o Andréas o Rascaeta, o Everton Ribeira, o Diego Ribas, e a confusão do pênalti, que acabou sendo anulado. Fluminense responde, ótima oportunidade pro William Bigode bola sobra pra ele, e ó, olha o Hugo Souza no cantinho ele corre pra comemorar, ó, ele foi tão no cantinho que ele já ó lá, ele correndo pra comemorar, bela defesa do Hugo a resposta do Flamengo, Gabigol lançado, condição legal e olha o que vai fazer o Felipe Melo, olha, se o, eu não me lembro de um desarme tão providencial quanto esse nos últimos tempos é, eu só achei que o Gabigol tava numa vantagem muito boa ele em vez de ir pro gol, ele parou pra tentar tocar pro Rascaeta talvez se ele fosse pro gol, daria tempo dele finalizar a gente viu durante todo o jogo, Tito, o Flamengo com mais posse de bola é, trocando mais passes, mas a gente vê aí nos melhores momentos que o Fluminense criou algumas boas chances, né, criou algumas boas oportunidades é, dá pra dizer que o Hugo trabalhou até mais que o Marcos Felipe ou ficou de igual pra igual? não, ficou de igual pra igual eu só achei que no gol o Hugo falhou, a gente vai ver o gol por trás né, e o Marcos Felipe teve a vantagem de no final do jogo ter sido decisivo de segurar a vitória a gente segue vendo lances agora já do segundo tempo a passagem agora pelo lado direito, cruzamento David Brás tá lá pra fazer o corte mais uma vez o time do Fluminense criou oportunidades e conseguiu ser muito mais objetivo aí, o lance do gol anulado depois de algum tempo de revisão pelo árbitro de vídeo foi confirmado impedimento de Gabigol é, o erro maior foi do passe do Arão você vê que o Arão de letra desequilibra totalmente a defesa do Fluminense até chegar no Gabigol que no final estava impedido muita revisão ali pelo VAR até a conclusão de que o Gabigol nesse lance olha a linha vermelha pronto, está impedido e aí o lance do gol do John Arias cabeçada do John Arias baixinho pequenininho John Arias lá na segunda trave olha o lance por trás, ó aí ó, a bola foi na mão do Hugo completamente sem ângulo a jogada foi completamente sem ângulo na mão do meio, no meio da mão do Hugo e o Hugo deixou a bola passar jogadaça do Marinho no segundo tempo defesaça do Marcos Felipe na finalização do Gabigol e ainda vai ter outra que é a bola final do jogo na cabeçada do Lázaro outro lance aí do Marinho ele vai pra cima mesmo é característico do Marinho essa foi a jogada que o Gabigol tocou com a coxa, né ó, o Marinho faz a grande jogada ele toca e o Marcos Felipe faz uma excelente defesa e aí a cabeçada do Lázaro o Hugo Souza já tinha se mandado pra grande área olha o que faz o Marcos Felipe goleiro do Fluminense na cabeçada do Lázaro que tinha entrado há pouco, né não, é claro no, é claro o